Todo dia eu quero, todo dia espero, todo dia eu choro, todo dia eu amo Só você Faz a ver a pena, me merece a cena, segue meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você É o Zainal, bora aqui o Roque Tá chegando, abdô Vocês moram no meu coração, não pagam aluguel É o Zainal, bora aqui o Roque Obrigado, Altaz, viri, pelo carinho sempre Obrigado, meu povo, do meu careiro da Márcia Sai do chão Você morava no meu coração, o tempo todo se aventava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser, e fazer o que der e vier Você foi desvejada do meu coração E vai morar no beco da decepção Você foi na minha vida A pior Diz aí, soluções Piquilina Urucurituba Você foi na minha vida A pior Piquilina Chama pra dançar É o Jair Alves Abre o dom Jair Alves pra você dançar A cidade inteira Chama aí É o Rony Vox Chama aí É o Rony Vox Para de se entregar Para de se achar Tá quebrando cabeça Admite aí Que tá com saudade do Jair Saudade do seu ego Vê se o seu namoro Tá ficando feio Deixa logo esse sujeito E vem mora aqui pro seu nego Vê se o seu namoro Tá ficando feio Deixa logo esse sujeito E vem mora aqui pro seu nego A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se enganar Então pra que tu se enganar A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Então pra que tu se enganar Chama aí É o TVT menino Mázaro do Sá Direto do Cana Boca É, pra dançar, pra dançar Direto do seu coração